Hoje tu vai ver como é que se joga no gol, hein, Juninho? Com esse peso todo aí, eu quero só ver mesmo. O que que tu falou, cara? Tá, 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 vocês dois? Ah, os caras aí também. Ô, mano, me dá um socadinho no refri. Tá, pode pegar ali. Tá. Nossa, amor, esse teu irmão só pensa em comer. Mas pra onde toda essa comida deve ir pra aquela bunda e a testa dele, né? Ai, nossa, amor, coitadinho, ainda é criança. Criança? Ele tem 21 anos. Tá, tá, agora deu. Foca ali no jogo e defende todas. Ah, tá bom, vamos lá. Ah, tá bom, vamos lá. Daí, Angо. É, a apresentação vai. Bom, a palavra, vamos lá. Bom, Paulo, vamos lá, uma questão, então. Veja aí. Vem, vem, vem. Só pelo aquecimento já sei quem vai ganhar o jogo. Mas ele sempre fala que no aquecimento ele não defende os gols só pra enganar o adversário. Desse jeito ele engana só tu mesmo. Vamos lá! Bora time! Tudo que a gente treinou, hein? Aqui tem goleiro! Aqui tem goleiro! Vamos lá! Bora! Tira, tira! Vai, vai, vai! Vai! Boa amor! Ah, tava muito fácil assim. Não, não, não. Segura. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos aqui! Bora! Vai, fecha ali, fecha ali! Fala! Foi isso aí! Olha só! Forçou essa, gente! Forçou, forçou muito! Vai, está no alto! Está no alto, vai passar! Nossa! Ele força demais, olha lá! Tá louco! Vai bater, vai bater! Vai bater! Começou! Meu Deus, cara! Que louco contigo, cara! Nossa, que frangueiro! Essa aí até eu pegava! Fecha, fecha! Fecha! Foi! Ei, ei, ei! Ah, foi um monte de Deus, cara! Tá bom, cara! Tchau! Só chutar que é gol! Tchau! 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 Oh, mano! Tem certeza que ele é goleiro mesmo? Tchau! Tchau! Vem jogar aqui no gol então! Vem defender aqui! Vou avisar pros caras que só podem chutar a bola rasteira! Vem aqui! Tchau! Eu vou mesmo! Desse tamanho não consegue fechar o gol! Tchau! Ei! Vai trocar o goleiro aqui! Vai trocar! Não, pera! Como assim trocar de goleiro? Ainda bem! Se colocar um cone aí eu fico mais tranquilo! Um anão? Será que teu irmão sabe que ele é um anão? Nossa, calma, amor! Eu já falei que ele é uma criança! Uma criança? Ele tem 21 anos! Quem que falou que ele é uma criança? E agora, para você, sabe que ele é um anão? Fala! Bora, bora! Vai, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Boa! Isso aí! Foi! Vai, vai! Corre, saca, vai, vai! Coa! Vamos, time! Vamo! Vamo! Ei, cara! Vamo! Vamos, time! Deixa eu bater! Vamo! Vamo, time! Vai, 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 deixa bater, deixa bater! Isso! Tem isso que eu falo, palco! Vamos, Kimer! Tira, 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 tira! Vamos! Vamos, Kimer! Vai! Boa, Curezinho! Oh, é um grande, baita goleiro, velho! Oh, pegou demais! Muito bom! Que isso, hein! Esse aqui sim joga bem no gol, hein! Pelo visto, vamos ter que trocar de goleiro! E aí, gordão! Aprendeu como é que se joga no gol? Que que tu falou? Que que tu falou? Calma, calma, calma! 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 Que que é isso, legele? É o que, papai? Oi, baixa bola, juvenil! E deixar do teu caô, huh! Joga-se aonde, hein! Respeito que pode chegar aonde...